Com coração novo, vaso de mal em tuas mãos Reconheço que posso ir lá Mas eu sei que existe o final É por causa do sangue que foi derramado Por causa do sem grande amor Tu és Senhor do Universo Jesus, Filho de Deus Tu és Cordeiro Santo Que morreu numa cruz Teu sangue é precioso Freceste a morte Estás assentado Ao lado de Deus Deus vai Minha vida Entrego a Ti Os meus sonhos Entrego a Ti Faz de mim um vaso novo Com coração novo Vaso de barro em tuas mãos Reconheço que posso errar Mas eu sei que existe o final É por causa do sangue que foi derramado Por causa do sangue que foi derramado Tu és Senhor do Universo Jesus Tu és Filho de Deus Tu és Cordeiro Santo Que morreu numa cruz Teu sangue é precioso Que morreu numa cruz Tu és Cordeiro Santo Que morreu numa cruz Teu sangue é precioso Teu sangue é precioso Teu sangue é precioso Teu sangue é precioso Pocaiu é precioso